E aí, galerinha do canal Drogas, mais um super vídeo pra vocês. Agora eu vou estar deixando disponível aí, pessoal, o download do Facebook Mod, que é o mod com o Messenger integrado. Você que curte bastante essa rede social, pessoal, sabe que pra mandar mensagem pra outras pessoas, você precisa do aplicativo Messenger, né, que é pra mandar mensagem. E nesse aplicativo aqui, você vai ter integrado os dois juntos, o Messenger e o Facebook. Bom, vou deixar o link na descrição, que é o mesmo. Aqui, pessoal, eu vou até abrir meu tarraba, ó. Não, vamos nessa aqui mesmo. Vamos colar esse mesmo link aqui, pessoal. Depois, a gente vai ser redirecionado para o site do download, que é esse site que a gente tava. Vamos esperar cinco segundos aqui, pessoal. Fechar a propaganda aqui, onde a gente vai fazer o download. Logo aqui embaixo, pessoal, tem como instalar. Salve o APK, baixar no cartão acidente do seu smartphone de um Android. Desinstale a versão anterior do Facebook, você precisa desinstalar. Execute, instale esse aplicativo aqui. E pronto. Diverta-se aqui, ó. A gente vai clicar em download mod. Vamos esperar cinco segundos novamente, né, galera. Fechar a propaganda. Aqui, pessoal, é onde fazemos o nosso download. Essa página é muito chatinha mesmo. Eu tenho certeza que vocês têm raiva mesmo também, porque... A gente tem que esperar aqui, ó. E colocar três, nove, nove, cinco. Voltar, porque quando a gente clica aqui, aparece uma nova guia. Três, nove, nove, cinco. Create download link. Caso de erro de IP, vocês podem ver. Vocês esperam os segundos acabarem. Coloca novamente. Cinco, sete, cinquenta. Abriu outra guia, né. Sempre quando eu clico aqui. Cinco, sete, cinquenta. Espera aqui, pessoal. E agora sim, o nosso download vai estar pronto para serem baixados. Pronto. Aí agora é só clicar em download now e vai ser iniciado o download, pessoal. Bom, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever aí no canal. Valeu. Tchuuuui.